No dia 4 de novembro teremos a grande final da Libertadores da América 2023. É o time do Fluminense representando o Brasil e tentando buscar a sua primeira taça. E do outro lado temos a equipe multicampeã do Boca, que se vencer dessa vez vai se tornar ao lado do Independiente, as duas maiores equipes campeãs de Libertadores. Mas aí, quem vai levar melhor? É por esse motivo que estamos em mais um experimento e agora no PES barra eFootball pra ver quem é que vai levar. Será que a gente consegue fazer a previsão aí do resultado final? Já detona aí o botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram, Geração Gamer 2 e 3, meus outros canais aqui no YouTube. E sem muita enrolação, bora ver qual é desse jogo. Vem o Ganso aí tentando tabela com o Samuel Xavier, recebe, devolve, John Warias! Primeira bola perigosa, hein? Copa do Brasil tá aparecendo ali, mas é a final da Libertadores. Olha só a batida. Caraca, mano, que traulitada. Bola parada pro Boca, 5 minutos de partida. Levantamento pro Cavani, bola muito atrás. Aí o Benedetto, tentou, carregou, meteu na área, Fábio, mesmo com seus 40 e cacetada, ele vai lá e pega. Mais uma bola, lançamento pro Cavani! É gol do Boca Juniors, Edinson Cavani, aos 9 minutos de partida. Bota um a 0 pro Boca. Tem torcida do Boca aí, sim, no Maraca, velho. Tá metade a metade. Olha aí, o lance. Bola enfiada, o artilheiro uruguaio não perdoa. Os caras vêm de novo, hein? Time argentino aí com o Frank Fabra. Linha de fundo, encara o Samuel Xavier, traz pra dentro da grande área. Saiu dela, procura espaço, mas não acha ninguém pra trabalhar ali na frente. Marcelo, hein? Tenta dar uma cadência pro time com o Ganso. Tabelam, passam, o Lima recebe, volta no André. Boca Juniors totalmente na defesa nesse momento. Aí o Lima puxa, cruzamento pro Germancano. Cara, o jogo tá maneiro. O Fluminense tá buscando, vem mais um cruzamento! Lima! É gol do Fluminense! Gol do empate no Maracanã! A final da Liberta tá indo pros pênaltis. E olha o placar aí do Maraca marcando um a um. E Copa do Brasil apareceu. Dá uma conferida. Veio bola ali, cruzamento na moral. E Lima nas costas do zagueirão argentino. Cara, bola na área, sobrou, bateu, guardou! O Boca volta a ficar na frente. Sebastião Villa, 2x1 com direito a dancinha. Se liga na cara do Marcelo ali, mano. Mó revoltado. Cavani comemora com os caras. O Advíncula também aparece ali. O Dario Benedetto. E no lance, se liga. Defesa do Fluminense tá de sacanagem. O jogo já tá começando a ficar pegado, ó. O Cano chegou ali e meteu a trava da chuteira nas pernas do jogador do Boca. Só que aí tem escanteio pro Boca Juniors. Oscar Romero na batida. Meteu a canhota nela. Bola fechada pro Villa. Sebastião Villa, Dario Benedetto também tentam. E o Fábio fica com ela. Felipe Melo já deixou o pé ali no jogador do Boca. E olha o replay. Cara, o Advíncula dominou. Felipe Melo deixa barato, não. Vai ser o último lance de ataque aí no primeiro tempo. Cavani tentou no Benedetto. Frank Fabra, Sebastião Villa. Cabeceia vai pra longe. O Fábio dá uma dura aí na defesa do Fluminense. Que falhou de novo, né? Deu muito espaço. Vai ganhando no meio o Nino. Tenta mais um ataque, mas já era. Ou não? Vai ter o lance. Olha o Ganso. Como ele domina e como ele gira. Deixou o John Arias na boa. O John Arias não quis chutar. Voltou pro Ganso e matou o ataque do Fluminense. Vai acabando aí fim da primeira etapa. Fluminense vai perdendo mais uma Libertadores. Chegou na final de 2008 e perdeu pra LDU. Tem mais um chute. Fábio Spalma. Iniciando o segundo tempo. E seguindo a pressão do Boca ali nos contra-ataques. O time do Diniz ali ficou mais ofensivo pro segundo tempo. E vai deixar o Benedetto e o Cavani na moral pra tentar marcar. Olha aí o Fábio. E vem o escanteio. Teve um desvio de leve. E o Felipe Melo na sequência corta. Mas o Cano não pega. O Boca domina. Sebastian Villa perdeu o lance. Teve uma falta em cima do Lima. O Juizão já parou o lance. Já marcou essa. E tem bola na área do Boca. Como eu disse, o jogo tá bem mais pegado, né? Estão chegando mais duro. Chegando firme ali. E não perdoam. É o Ganso pra meter ela na bagunça. Primeira trave. Subiu sozinho o Martinelli. Mas ele manda pra longe. Chance de ouro do Fluminense. Olha só. Pra variar mais uma falta. Jogo muito pegado no segundo tempo. Fluminense não consegue sair certo. O Fábio despacha pra frente. Mas o Boca quem pega. E na sequência teve a oportunidade. Meteram de longe. E quase fizeram o terceiro. Mais uma bola levantada pro Cavani. Felipe Melo afasta. Mas tem o Boca de novo. Fabra. Frank Fabra. Meteu bola na área pro Cavani. Benedetto. Daria o Benedetto pra longe. O Cavani vai bater direto. Espalma, Fabio. Vai buscar ela na gaveta. Que chute foi esse, moleque? Olha só. Mais um levantamento. É só bola na área que o Boca tá fazendo. Cavani tá pulando ali igual o Canguru. Fabra. John Arias desarma. Lance perigoso. Boca na sobra. Pra Marcelo afasta. E pode ter o contra-ataque. Mas só tá o Cano. Isolado lá na frente. Ó, os treinadores mexendo, hein? Entra o Thiago Santos no lugar do André. O Boca também fez uma mexida. É o Oscar Romero que sai pra entrada do Varela. Cruzamento. Fluminense chega. Bola sobrando. Thiago Santos. Marcelo. Primeiro grande momento aí pro Fluminense no segundo tempo. O time consegue chegar com mais pessoas ali. Ganso. Não, mano. O Ganso deu mole, cara. Tinha um jogador, o John Arias, aparecendo ali. Ele voltou o lance. E olha esse cruzamento de três dedos. Zagueirão ficou indeciso se o goleiro pegaria ou não. Meteu ela pra escanteio. E saiu o Fabra. A de víncula. Vai, vem mais bola na área. Fluminense tentando de tudo quanto é jeito. Na verdade aí o Juizão tá marcando uma falta pro Fluminense, hein. Vai ter um lance perigoso ali. Jogadores do Boca não se conformam com a marcação. Mas é o mini escanteio. Todo mundo ligado. Vem bola fechada. Subiu, voltou, John Arias. Bateu e explodiu na defesa. O Fluminense é todo pressão. E tem mais um escanteio. O terceiro do Tricolor. Bola na área. Sobe, Thiago Santos não pega. O Sebastian Villa afastou de qualquer jeito. E só tá o Cavani ali. O Fluminense já pega. Vai de novo. Marcelo. Germán Cano. Tá faltando o Cano nesse jogo. Tenta, sobe. Vai sobrar pro Boca. Não. O Nino afasta. E agora tem um contra-ataque. O Cano perdeu de novo. Cavani mais uma bola parada. O Ganso saiu. Cavani bateu direto. Explodiu no travessão. E bateu nas costas do Fábio. Se liga. Bateu na mão do Fábio. Depois de ter pego no travessão. O Boca vai segurando. 81 minutos. Segue 2x1. O Fluminense vai batendo na trave novamente na sua primeira a Libertadores. A tentativa de primeiro título. Marcelo meteu na área. E atiraram novamente. Os dois times estão forçando demais esse cruzamento. E olha o que o Cavani fez. É a raça uruguaia. O cara tem experiência. Ele soube segurar ali e cavar essa falta. Tem o toque do Cano. O John Kennedy abriu para o Lima. O Marcelo está sozinho. Recebeu agora. Já meteu cruzamento. Germancano domina. Entre dois. Ele tenta cavar os pênaltis. Mas já era, manos. Acabando o jogo. 5 minutos de acréscimo. Sebastião Villa tenta matar o jogo. Felipe Melo dá mais uma chance para o Flusão. E pode ser a última. É o Cano. E o Fernandes. Caraca, mano. Quase mata o ataque. Vem o Lima. Abriu o jogo para o Marcelo. É agora ou nunca. Cruzamento. Primeiro a trave. E perdeu. Incrível. Inacreditável tricolor carioca. A chance de sonhar ainda com o título da Liberta. Vai por água abaixo nesse lance, John Kennedy. E para tampar a caixa ou caixão. Acabou para o Fluminense. Cruzamento. Um golaço de Cavani. Espetacular. Pode chamar de puxeta, de meia bicicleta ou de voleio. O que ele fez é sobrenatural. Vai acabar então. O título fica com boca. O Fluminense. É, mano. Caiu de novo. Assim como em 2008. E se você curte FC24. Fica ligado que eu fiz esse mesmo experimento lá no FC. No nosso terceiro canal. Que é o canal de FC24 para consoles. Dá uma conferida. Tamo junto sempre. Posse de bola. 52 para o Flu. Mais 10 chutes do Boca contra 5. Foi realmente um massacre. Tamo junto. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.